Eu acho uma graça esse canguruzinho da Quero Colo, Pri. Foi um charme, foi difícil escolher. Nossa, muito lindo! E uma das especialidades da Quero Colo é a moda para batizados, eventos especiais. Olha que graça esse conjunto! Nossa, um bem mocinho! É, com a calcinha, o boné, conjuntos da Bárbara Kids. Esse conjunto aqui está a 105 reais. Bem conto, o conjunto todo com a gravatinha, borboleta, olha que fofo! E para as meninas, olha gente! Um vestidinho com a calcinha. Olha, que graça! Olha, tem um detalhe aqui, todo de babado, bem fofo mesmo. Olha, mais um vestidinho, olha. E ele tem um laço, né? Olha aqui, Priscila. Um charme! Muito lindo! Muito lindo! Agora para fim de ano, batizado. E a criança tem que estar à vontade, bem vestida, né? A calcinha é uma peça avulsa? É, avulsa. Ó, que linda! Às vezes é uma dificuldade para a mãe encontrar a calcinha. Para segurar a fralda. Para segurar, para esconder um pouquinho a fralda, né? Tem até aplicação de lantejoula. Olha, que lindo! Uma graça! Olha, mais uma roupa para o mocinho, olha. Com colete. Com colete. São três peças. Um conjunto ou você montou? É um conjunto mesmo, né? Não, é um conjunto. Faz parte do conjunto, exatamente. Tá vendo? E tem um detalhe nas costas, né? Da marca, olha. Bem elegante. Criançada tem que estar na moda. É, já de pequenininho. Aí, nosso modelo de hoje é esse fofo Matheus. Ele é filho do Eldes e da... Da Diana. Da Diana. Vamos ver um clipe com o Matheus agora. Tchau, tchau, tchau. Interessante que o Matheus, ele quer sair andando, já desfilando, né? Muito fofo, não precisa? Uma graça, ele. Um achado. E a gente percebe que ele ficou à vontade nas roupas, né? Isso é muito importante. A Quero Colo tem conjuntinhos, tem os bores para o dia a dia. Mais sofisticado. A criança tem que estar confortável, mas tem que estar elegante também. Sim, sim. Tá bem arrumada, né? E se sentindo confortável na roupa. Isso. E o Matheus ficou lindíssimo. Ah, é uma graça. Quero Colo facilita o pagamento também, viu mãe? Facilita, né? A gente tá acertando o cartão Visa, Mastercard. Dividimos os pagamentos, caso precise. E tem roupas para todas as ocasiões, desde uma ocasião especial, né? Até aquela roupa para o dia a dia, e de zero a 12. Até o número 12. Até o número 12. Quero Colo, fica aqui ao lado da Arraso Calçados, da Lovele, na Dona Eugênia, quase esquina com a Independência. Número 1844. O telefone é o 3301-8247. Venha nos conhecer, fazermos uma visita. Ah, você vai ficar fã dessa loja também. Quero Colo, aqui em Piracicaba. Até semana que vem, Priscila. Obrigada, uma boa semana a todos. Até. Tomou nota? Mãe Coruja, Tia Coruja, Quero Colo. Tia Coruja, Tia Coruja, Tia Coruja, Tia Coruja.